Música Dorme em paz, oh Jesus Dorme em paz, oh Jesus Música 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 Amém. I'll give it to someone's passion. Sempre é sincero. A todos um bom Natal. A todos um bom Natal. Desejo um bom Natal. Para todos um bom Natal. Desejo um bom Natal. Para todos um bom Natal. Lá no céu. Alegria.